Rádio Botafogo O Valdir Temporada colocou aqui Quais são as ideias da diretoria para a geração de novas receitas visto que seria uma continuidade do mesmo grupo? O Sérgio Soares está perguntando em relação a dívida da Odebrecht que surgiu aí essa semana e o Fábio Rocha está perguntando sobre os aluguéis se o shopping ali, ele ofere algum tipo de receita para o Botafogo se eles pagam aluguéis se ele pelo menos se paga então, Odebrecht, shopping e geração de novas receitas quais são as ideias? Sim, as ideias das novas receitas eu acho que acabei de falar nós estamos fazendo, fizemos esse encontro do mito de negócio nós estamos hoje saindo para captar com pessoas que sejam conhecedoras do mercado para a captação de novos parceiros isso é muito importante não adianta você ficar sentado atrás de uma mesa e vai achar que vai conseguir parceiros comerciais então nós estamos já envolvidos nesse projeto que vamos também captar e vou mais, nós também já estamos hoje com o CNB, com tudo regularizado nós estamos envolvidos também nos projetos o projeto de novas, para novas receitas de projetos incentivados esses projetos incentivados nós já temos um que já vai atender o ano que vem o basquete que hoje está no NBB, então tudo isso nós estamos providenciando com força de primeiro ter que organizar a casa e organizamos nesses três anos a nossa casa a nossa casa estava totalmente desorganizada com empréstimos menores até que a Odebrecht existem empréstimos que nós estamos pagando até hoje por serem contraídos pelas gestões anteriores ocupados por isso mas infelizmente nós temos que pagar e tirando aí sim a receita do futebol para atender a essas penhoras a esses problemas todos que nós estamos tendo com relação ao Odebrecht veio realmente essa cobrança foi contraído o empréstimo em duas vezes de 10 milhões cada um na gestão passada e que a gente não sabe entrou o dinheiro, mas para quê? para pagar em parte o Guaraviton a comissão do Guaraviton e outras coisas mais que nós estamos fazendo sempre feito um levantamento e hoje existe esse inquérito que nós entramos com o policial para que mostrar quem são os responsáveis efetivamente porque isso que fizeram contrair um empréstimo de 20 milhões é mostrar que o Botafogo afundar o Botafogo isso é um absurdo isso é uma irresponsabilidade total que foi feito é a minha opinião então infelizmente nós tomamos esse rumo como se diz estamos organizando a casa e esse fato é um fato muito sério muito importante que nós vamos trazer a todo o sócio proprietário ao torcedor botafoguense ao sócio torcedor dar essa satisfação do que nós vamos apurar disso e quem vai apurar é a polícia é uma parte criminal por isso que nós existe essa nossa tomada então